Se você acha que você já viu de tudo, olha esse caso lá do norte de Minas, em Mamonas. Dois irmãos foram parar na delegacia por criar raposas em casa. Isso mesmo. Um dos suspeitos contou, pra polícia, que pegou os animais porque ele é torcedor do cruzeiro. E ele acreditava que os bichos iam dar sorte pro time, já que a raposa é o mascote do cruzeiro. Ficada da coisa, hein? Alguns pássaros silvestres também foram encontrados no local. O nosso repórter Valdivan Veloso tem os detalhes dessa história. Balança aí! A polícia militar de meio ambiente recebeu uma denúncia e foi checar as informações. A denúncia informava que um homem, morador de Mamonas, aqui no norte de Minas, estava criando animais exóticos. Quando os militares chegaram no imóvel, abordaram Marcelo Freitas Francisco, de 30 anos. Os policiais informaram para Marcelo o motivo da visita e ele revelou que criava três raposas. Isso mesmo. E olha só que curioso. Marcelo afirmou ser cruzeirense e disse que criava esses animais por acreditar que daria sorte ao time e isso poderia livrá-lo do rebaixamento. O cruzeiro tem a raposa como mascote e este ano luta aí contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a PM, Marcelo mantinha os bichos em uma espécie de galinheiro, mas ele não cria galinhas ou galos porque acredita que esses animais dariam sorte ao time rival, o Atlético Mineiro. Além das raposinhas, a PM aprendeu também pássaros da fauna silvestre, três papacapins, dois sofres, um pássaro preto e um periquito. Marcelo disse que o irmão de 31 anos era proprietário das aves. Os dois irmãos não apresentaram autorização ambiental e foram multados em mais de 15 mil reais. Os animais silvestres foram encaminhados para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama, em Montes Claros. Os irmãos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. Valdivan Veloso para o Balanço Geral. Valeu, Valdivan! Segundo a Polícia Civil, os irmãos teriam negado que as raposas eram criadas como amuleto, mas essa teria sido a justificativa no momento em que eles foram abordados pela Polícia Militar. Olha as raposinhas que belezinha, hein?